Você até venceria na vida, mas entrou em campo sonhando em ser vice Ajo como um campeão, e não faria sentido se eu não agisse É que eu nasci com a visão numa realidade onde a moda é ser mil É que eu nasci com a missão de trazer pro meu gate essa perspectiva Sabe que agora eu já vim reforçar O passo que eu tava dando, com certeza eu não tô pra tropeçar A gente tá aqui na final, cada batalha pra mim é um degrau Eu sempre vou dar o melhor de mim, seja na roda, no free ou nacional Bota uma vírgula na frase, pois sabe que a culpa eu sonho Não me passa um bique, nem chili que eu proponho Sabe o porquê? Agora eu tenho amor Sem bique e sem vulcão, pois meu fogo é interior E isso é que a azulina ninguém vai tirar É por isso que eu não paro, você tenta travar Mas eu lhe travo, acho que poderia ganhar Mas isso é uma ilusão que você decidiu abraçar Pega a visão, pega a visão, pega a visão Rima de 3, 2, 1 Cada batalha pra você é um degrau Isso que eu entendi, isso eu acho legal Mas do sua indagação eu não acho interessante O que adianta ser degrau se tá numa escada rolante Isso que eu não entendi, isso que eu não indaguei Mas isso eu percebi e também observei Por isso que eu vou matar, eu tô pronto pra esse ataque Porque eu te queimo igual pique e eu vou te bater igual baque Isso que cê entendeu, faço verso hoje eu vou matar Em cima desse pique eu vou te degolar Por isso você vai se precipitar Eu te bato igual baque, aqui no muro sou Basquiat Mano é o final, o clima de final Eu quero ouvir muito barulho pra de primeiro round Por favor família, vamos manter a vibe do começo ao fim Então vamos lá, pro hora de começo Muito barulho Pra quem gostou das limas do Peter do Buzão Pra quem gostou das limas do Dereck Nos gritos mais fortes tá dando Dereck Mas vamos lá, jurados em 3, 2, 1 Dereck, 1 a 0 Mas essa perdida, porque tudo que vai Volta E quem que é a batalha boa? Grita, sangue Sangue Tá bonito, tá legal, minha Deus Não, hein Grita em batalhas alinhadas, bem alto Vem comigo, vem É o da casa, é o clássico Vem comigo, vem Vem com Deus É o da casa, é o da cidade E o que? Nada nesse mundo tem o poder de te falar O que acontece aqui? Batalhada lineal Viver no ô, 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 ô Viver no caralho, viver no caralho, viver no caralho Vô, 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 vô Muito rima, muita marra, não sei o que aguenta por isso Eu mato esse cara, eu sou tipo catarro na sua cara Não descarra, seja rima ou seja aberto Porque eu me torno perverso, a cara é certa Em cima da batida, acaba com a sua vida Porque tu rima e também saliva Não importa o que você fala, faço verso, tô borbulhando Não importa o beat, porque em quem tô de título eu ando babando Mas eu sou tipo o baraca, porque eu não encontro limite Ando babando, ando matando, enquanto eu ando mordendo esse beat Eu mato esse MC na minha frente, porque eu causo uma fatalidade A minha rima é verdade, a sua rima é mentira Por isso mesmo causa ira, porque você nunca transpira Não se caça, você não inspira, a sua rima é sua vaidade Olha, minha rima não é a vaidade Ela é amor próprio e não narcisismo Porque aprendi como que faz pra voar Em vez de tropeço no abismo Você falou que era o baraca, agora acabou com tua marra Porque na verdade eu sou armagedon, vou fazer você falar com tua própria garra Então, pode se for no lugar, você falou que vai soltar saliva Só que no caso eu só solto no rima, e a minha rima é objetiva Você falou que cê era catarro, não, não No teste, você não passar de virosa, meu amigo Você não passar de um verme, e isso Essa minha ideia é moldura, se eu cuspir algum na tua cara Meu amigo, é cultura, você tinha falado de basquiar Mas agora você foi o fracasso, conhece quem foi Samu Basquiar Tenho a coroa dele no braço Jurado, 3, 2, 1, terceiro áudio na casa E quem que é terceiro áudio muito louco, grita sangue Esse é o tempo alto, mano, é a última vibe que vocês vão passar aqui nessa noite Gente, puxa esse Levanta a mão, levanta a mão Vou puxar aí, vou puxar aí Levanta a mão, levanta a mão Dois versos, dois versos, cinco rimas É do Igor Greco, esse aqui ó Aica Lica, Aica Lica, Aica Lica, Aica Lica Fogo no racista, fogo na batalha e na roda cultural Eu tô cagando pra quem é o atleta do ano, amigo Sou grato por mim estar em um esporte atemporal Isso você vai aprender agora, até porque a gente avança E a gente tá vivendo uma guerra contra o tempo Você não liga pro conteru porque eu peguei ele e usei de louça Pra matar o próprio Cronos, nesse momento eu tromei seu trono Eu percebi que cê quer me ganhar, então faça um ponopono Ou melhor cê vá num fono, sabe qual que é um problema, seu tubéculo Eu não quero ser o atleta do ano, eu sinto muito, eu quero ser o atleta do século Séculos passam, milênios passam, até porque você não presta Sabia que o tempo é a coisa mais valiosa do mundo Matam Cronos e depois meu que te resta Até porque eu vivo isso, sabe o compromisso, esse é o desempenho Eu sou grato a Deus, me ajoelho para pedir força Pra sempre aproveitar o tempo que eu tenho Não, mas na verdade, o Cronos vem me tornar do inimigo Porque, a menos do tempo que eu gosto do tempo, nele eu também vejo perigo Chate, toda vez que eu faço isso, eu nunca pacifico O tempo é meu inimigo, minha mãe com o cabelo embranquecendo e eu ainda não fiquei rico Eu também acredito nisso, sabe que o bagulho é papo reto É, você é favelado, eu também sou favelado Eu não paro enquanto o barraco não vira um castelo E outra coisa, prejudico, sabe por quê? Você tem choro, sabe que agora esse é o mau agoro Uns dão tempo para a vida, outros dão tempo para ter ouro Mas, faço de freestyle, isso é sessão de atropelo Mas o meu barraco já virou o meu castelo Pela puta se eu te emparatelo Você não entendeu? Então vou obtê-lo Sabe qual que é o problema? É que eu te perfuro Na verdade, eu transpiro, eu inspiro Porque o seu verso é obtuso Ele é obtuso, na verdade, agora eu furo pra você parar de ser um arrogante Sabia que a água tem vários estados Eu solidifiquei o meu suor, assim eu fiz um patrão gigante E por isso que você não me para, eu desabo o teu Se sabe, esse é o esporte de hoje Sua alma é podre, acha que errei? Vai virar bobo da corte Não, acha que você tá enganado Já que todos, os versos que você tem dito Eles são meio precipitados Você era o estado Sólido, mas você não foi inteligente Aí o sol chegou e te esquentou Você virou gás porque peitou na minha frente Não peguei na tua frente, eu caguei pra tua rima Essa é a verdade Tá falando que eu sou precipitado Até a hora que minha precipitação se tornou uma realidade E você vai falar disso Sabe o porquê? Eu tenho o amor Sou fã de xamã porque ele é rimador Nunca desmereçam menos sonhador Mas eu sou um sonhador que nem você Eu não sei se você percebeu Porque no caso a gente tá se matando Isso é batalha, mas também é um coliseu Seja bem-vindo a tudo que eu faço Porque eu tenho esperança Você achou que se precipita e atorna realidade No final das contas se torna arrogância A última da noite merece muito mais vibe Tá ligado? Eu quero ouvir muito barulho e pezinho Holden! Nossa, lembrando, mano Aí, de verdade Agora é a decisão final, tá ligado? O campeão daqui vai sair com 500 contra 1 bolso, mano Então vamos lá Vamos lá Eu quero ouvir muito barulho Pra quem gostou das imasas do Peter do Buzão E muito barulho Pra quem gostou das imasas do Derrick Meu Deus Vamos lá na expectativa Levanta a mão pra ele que vem aqui o jurado Levanta a mão geral aqui e vem no mistério Vamos lá, vamos lá, vamos lá pro jurado Vamos lá Jurados 3, 2, 1 Peter do Buzão É o grande campeão dessa noite Muito barulho Foda demais Muito obrigado Você trouxeram o presente